Acaba de chegar a notícia muito triste da morte de uma das maiores jornalistas e apresentadoras da nossa televisão, da nossa mídia brasileira. É com muita tristeza no coração que eu vou trazer para vocês todos os detalhes a partir de agora. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e também comente. No final do vídeo, o Ronaldo vai estar mandando um abraço para todas vocês. O link do canal Notícias Aladas e também o link do canal Kênia Gomes Oficial estão aí debaixo. Se vocês puderem se inscrever nesses canais, eu ficaria muito feliz. Vamos diretamente então às notícias, gente. Quem não ouviu falar dessa querida colunista, apresentadora, enfim, ela fez parte da comunicação brasileira realmente. E ela foi famosa também pela beleza e pelas festas na juventude. Ela se tornaria um farol do comportamento em livros e colunas de jornal. Eu estou falando de nada mais, nada menos de que Danusa Leão. Pois é, quem não ouviu falar dessa maravilhosa, né, que além de modelo também foi colunista, apresentadora de televisão, enfim, fez muitas coisas no meio da comunicação. Danusa Leão, que fez carreira como uma das modelos e colunistas mais destacadas de sua geração, morreu infelizmente essa semana aos 88 anos. Ela sofria de enfisema pulmonar e teve uma insuficiência respiratória. Estava internada na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro. Conhecida na juventude pelas passarelas e pela produção de festas badaladas, ela deu uma guinada posterior em direção ao colunismo de comportamento e estilo de vida. Escreveu para vários jornais por mais de uma década, né, entre eles o A Folha de São Paulo, até que a colaboração foi encerrada em 2013. Entre seus principais livros se destacam reuniões de crônicas como Na Sala com Danusa, volumes de comportamento como é de tudo tão simples, e a autobiografia bestseller Quase Tudo, publicada em 2005. Que a família, os fãs e aqueles que acompanhavam a carreira dela recebam o nosso carinho e o nosso pêsame. Vamos então aos abraços, né, para vocês que estão sempre comentando aqui no canal do Ronaldo. No final dos vídeos eu normalmente mando um abraço para vocês. Então se você quiser receber um abraço do Ronaldo, Comente aí no vídeo, que no final do próximo eu estarei mandando um abraço para vocês. E agora, para quem comentou no vídeo anterior, vai receber abraço do Ronaldo. Bem, a Socorro Veríssimo, Marlene Ferreira, André Rangel, Angelita Barros, Cida Brás, Marisete Teixeira, Iolanda Zagini, Sônia Vargas, André Elizabeth, Sheila, Edil Azevedo, Azeli Freitas, Iracy Pereira, Priscila Farias, também a Anabel Garibaldi. Um grande abraço e até o próximo vídeo.